Com equipes preparadas e disputas acirradas, a primeira fase da Supercopa de Futsal em Nova Mutum chegou ao fim. Com várias equipes inscritas, as melhores foram se destacando. O Walter não perde o jogo. Além de competir, ele gosta de analisar as outras equipes e, claro, curtir o momento com a família. Isso aqui é uma maravilha, né? A Copa Mutum é sempre bom, a família todo mundo vem assistir. E para quem está, eu só desejo muita sorte para as meninas, para o outro time, os meninos que vão vir jogar. E é isso daí. Você está achando que a disputa aqui está boa? De que forma você avalia? Então, aqui é um campeonato de nível, é um campeonato muito importante. Eu, particularmente, eu jogo também no time da Mutuense. E é assim, agora é a fase mata-mata, os melhores times ficaram e quem vence é o melhor, né? O primeiro jogo da noite foi entre Alcaté e União. Por aqui não estava sendo fácil. União começou saindo na frente. Mas a equipe Alcaté acordou, trabalhou a posse de bola, melhorou os toques e virou o jogo. No placar, o resultado marcou a vitória do time. Três para a Alcaté e dois para a União. Primeiramente adeus, depois meu time, que a gente tinha uma equipe unida. E dentro de quatro, tomou um gol, tem que levantar a cabeça e ir para cima, que nem nós fomos, nós estamos perdendo. Mas o importante é que saímos com a vitória e ninguém, nem meu time, nem o time dela saiu, ninguém machucado. Se preparar para as próximas que estão vindo. Sim, vamos preparar para a semifinal agora, né? E depois para a final, quem sabe, se a gente chegar lá. Mas vamos com fé. O próximo jogo foi entre as equipes Excelência e Videira. No primeiro tempo, quase que não saía um gol. Mas, de repente... Roberto foi quem fez o gol para o time sair na frente. E que sorte você deu, hein, rapaz? A gente colocou uma maneira de jogar, que era começar desde o início, tirando o passo em cima. E acabou dando certo. E a gente permaneceu. E, graças a Deus, conseguimos fazer os gols. E estamos na vantagem do Placar no primeiro tempo. Espero voltar agora no segundo tempo e tentar fazer mais gols e definir a partida. O jogo está indo bem. As outras competições também. De que forma que você avalia para que vocês pudessem chegar até aqui? É... São grandes equipes. Não tem nenhuma equipe besta na competição. Então, sempre quando for jogar, tem que estar determinado. E sempre busca de cada vez um primeiro passo até o objetivo maior, que é chegar na final. O capitão Duvideira, apesar de estar atrás do primeiro tempo, afirmou estar consciente e tranquilo. O primeiro tempo foi muito bom. Foi um jogo bem jogado. A gente errou algumas chances que a gente não pode errar, né? Mas, é continuar mesmo pegado. Já está os dois times para ter classificado. Só tomar cuidado mesmo para não sair com muita... O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar? A gente continuar mesmo o jogo e chutar mais a gol. Trabalhar um pouco mais a bola e chutar gol. Mas, quem comemorou o resultado foi a equipe Excelência. Ganhando com 5 a 2. Esta fase definiu quem vai participar das oitavas de finais da categoria livre, quartas de finais da categoria master e semifinais da categoria feminino. A próxima fase já se inicia na próxima segunda-feira. Hoje se encerra a primeira fase. Posteriormente, na segunda-feira, já da semana que vem, já começamos a segunda fase, com as oitavas de finais da categoria livre, quartas de finais da categoria master e semifinais da categoria feminino.